Bom dia, gente! Começando mais um Diário da Dieta. Se você é novo aqui no canal, já se inscreve. Hashtag 3 milhões e na Secrets. Deixa o joinha também, que é super importante. E eu tô fazendo um Diário da Dieta. Já tem alguns outros vídeos aqui no canal sobre o tema. Eu vou deixar a playlist aqui pra vocês assistirem. E essa semana a minha dieta mudou! Tô tão feliz, tô tão animada, porque eu já tava super enjoada. Se você viu os outros vídeos, você sabe do que eu tô falando. Agora, acrescentou queijo branco, ou creme de ricota, ou requeijão light. Nuts também, tipo, 3 nuts, mas tudo bem. Azeite. Vocês não imaginam a minha felicidade. Então, essa semana, muito foco, muita água, né, meu filho? Muito chá, porque eu tô mega inchada. E vamos lá! Fui pro Pilates hoje e foi puxado, gente! Nossa, foi puxado! Eu não fico suada, pingando, mas assim, dói tudo. E agora, pro meu café da manhã, vou comer a Magic Toast com cottage lucky free. Esse aqui é da Verde Campo, é muito gostoso. E eu posso comer uma colher de sopa de cottage. Só que assim, eu sou um pouco exagerada, então normalmente quando eu passo alguma coisa na torrada, eu passo muita quantidade. Então eu já deixo separadinho aqui uma colher de sopa pra eu saber quanto eu estou comendo. E muita água. Gente, hoje eu tô numa reunião pra ver coisas do casamento. E eu estou comendo um abacaxi. Tem uma mesa ali, tem doces, tem frutas. Então a gente vai no abacaxizinho. Gente, agora são três e meia e eu ainda não almocei. Eu tava numa reunião aqui do casamento e eu não vi o tempo passar. Eu comi o abacaxi aquela hora. Acabei de comer mais um abacaxi porque eu tô morrendo de fome. E eu tô bebendo muita água. Enchi minha garrafinha agora antes de sair. E chegando em casa eu vou almoçar. Mas assim, não vi o tempo passar. Tô com fome, mas tá ok. Finalmente vou almoçar. Agora são cinco e meia, gente. Cheguei agora em casa, pedi uma salada. É uma salada, tem ovo. E aqui tem um quibe de abóbora. Vamos ver como está esse quibe. Jesus, que fome. Então vou comer agora isso aqui. Tô aqui no escritório trabalhando, toda oleosa. E eu já tomei dois copos desse aqui de água, gente. E é engraçado porque quanto mais água você bebe, parece que dá mais sede. Eu sei que é difícil beber bastante água pra quem não tá acostumado. Eu sinto essa dificuldade. Mas eu acho que é uma questão de se forçar no começo e depois vira um hábito, sabe? Tirando que... Eu já fiz xixi hoje, eu nem sei quantas vezes. Mas eu falei, olha. Ai, olha isso, gente. Olha essa boneteira. Ai, eu tô tão feliz. Mas assim, fazer xixi é bom, né? De cincha. Então eu falei pra vocês que essa semana eu ia estar bem, bem, bem focada em água. E é isso que eu tô fazendo. Vim no mercado porque não tinha mais frutas em casa. E, gente, olha isso. O tofu tá R$4,50. Eu não conheço tofus. Então me digam aqui nos comentários se essa marca é boa ou não. Qual marca é boa, enfim. Venha, tofuzinho, venha. Esse é o meu carrinho. Essa batata doce é pra minha avó, que ela me pediu. Kiwi, morango, banana. Eu nunca dou sorte de comprar morango. Eu sempre compro uns podre, mas eu acho que esse tá bonito. Vocês viram que eu almocei super tarde. E pro jantar eu não queria comer comida, assim. Então eu tô fazendo uma panquequinha. É uma panquequinha de um ovo e uma banana amassada. E assim, né, não tá ficando muito bonita, mas é muito delícia. Gente, depois eu vou colocar canela e morangos em cima. Olha como ficou lindo! Eu coloquei canela em cima e cortei alguns moranguinhos. Eu tentei cortar assim, redondinho. E da próxima vez eu já sei como fazer pra ficar bonitinho. Vou tentar fazer menorzinha as panquequinhas. Bom dia, povo! Bom dia! Estou aqui com a minha amiga Ana, que está começando a correr agora. Vermelha no máximo. Vermelha. Inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal com a Kelly, de como começar a correr. Eu vou deixar linkado aqui embaixo pra quem quiser. E eu tô seguindo os passos. É, e a gente tá incentivando a Ana pra criar o Instagram. Deixem ideias e sugestões de nome aqui embaixo. Olha que gourmet meu prato, gente! Magic Toast com cottage. E eu coloquei moranguinhos, porque fica muito bom queijo com morango. Se você nunca comeu, fica mara. Ficou bonitinho, né? Ai, tô feliz com o meu pratinho. Estou indo tomar banho, mas antes eu queria dizer uma coisa. É muito importante ter uma boa noite de sono. Eu tô tentando dormir cedo, porque eu acordo cedo. Noite passada eu fui dormir, tipo, umas 11h30, meia-noite. A noite retrasada eu fui dormir às 11h da noite. E cara, hoje eu acordei sozinha, às 6h30. Tipo, acordei bem, plena, sabe? Então, se esforça um pouquinho pra tentar ir dormir mais cedo, pra você acordar com mais disposição, com mais energia. Se você puder fazer exercício pela manhã, eu super recomendo. Que é uma coisa já riscada da lista, sabe? Tipo, já fui, já fiz. Pronto, tô livre pro meu dia. Então é isso, eu só queria dizer isso. Vou tomar banho e vou pro escritório. Agora já são meio-dia, a gente vai demorar um pouquinho pra almoçar ainda, porque eu tenho uma gravação agora. No caso, esse interfone é da gravação. Então eu vou comer algumas castanhas. Tem uma quantidade certa pra comer. Hoje eu quero passar numa loja pra comprar castanhas, mas eu tinha esse pacotinho da Best Berry. Então eu vou comer algumas castanhas aqui. Almoço de hoje, meu prato não tá muito bonito. Mas enfim, temos saladinha, cenoura, ovo, hambúrguer de brócolis, que é bem gostoso, couve-flor e um creminho, tipo um patezinho de ricota. E já tá tarde, gente, ó. Pegamos o resto do resto. 3h35, já tava fechando aqui e a gente veio correndo. Gente, esse pate tá tão maravilhoso que a gente pegou um potinho pra levar pra casa. Sério, eu não consigo parar de comer. Tá noite, né? Já são 4h da tarde, já almoçando. Gente, olha que lindo nosso jantar hoje. Resolvemos fazer uma noite de queijos magros e sucos. Fabi, Michael, Carol. Gente, tá lindo. E uma é esse aqui? Eu tô muito admirada. Esse é queijo de cabra. Esse aqui é cottage. Esse aqui é coalhada seca. Uma saladinha caprese. É ricota de bufa. E... como chama isso? Burrata. Ah, é burrata. Lindo. E tem o cookie aqui. Oi, cookie. Oi, cookie. Tentou no lugar dele. Oi, gente. Hoje é sábado. Nem consegui filmar pra vocês de manhã. Olha que orgulho. Já terminei uma garrafa de água de 1,5 litro. Estou muito orgulhosa. Eu saí, levei a garrafa comigo e fui tomando. Isso é muito bom. Você consegue controlar o quanto você tá bebendo de água. E de manhã eu só comi um pacotinho de Magic Toast com cottage. E agora é hora do almoço. Gente, eu não filmei de tarde porque foi bem corrido por lá. Eu tava no teletom. Eu levei uma banana na minha bolsa. Mó orgulho. Tinha várias comidas lá. Coxinhas e coisas. Mas eu comi uma banana. E agora eu vim na casa da Fabi. E ainda tem vários hambúrguers de grão de bico. Eu comi... Ai, me dá que eu levo. Eu comi frio mesmo. Tem uma ricotinha aqui que a Fabi fez hoje também. E cara, isso aqui... Sério, é um vício. Eu comi um e eu não consegui mais parar. Bom dia, gente. Agora são 5h50 da manhã no domingo. E a gente tá indo correr a corrida da Sephora. São 6km. Corrida de rua geralmente é bem cedo, assim. A largada dessa é às 7h da manhã. Então até a gente chegar lá, estacionar, blá blá blá... A gente tá indo mais cedo do que normalmente a gente iria. Chegamos aqui. Vou comer uma banana antes de correr. Tá rolando. Gostoso. Preparadas. São. 8, 7, 6, 5... Bora, 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 bora. Beleza. Beleza. Uma coisa que eu sempre digo. Tudo que desce, sobe. Então, assim, a gente tá feliz agora que a gente tá descendo. Na maior empolgação. Depois, minha filha, a gente vai voltar a ir correndo, rá. Vai ficar com as coxinhas lindas. Coxinha dura. Olha as comidinhas que tem aqui no lounge, meu Deus. A gente vai o quê? Na maçã que já tá cortadinha. Olha que legal. Uma saladinha de frutas também. Gente, tem um muffin de banana e um muffin de cenoura. Meu almocinho de domingo. Um hambúrguer de grão de bico. A Fabi fez vários, porque ela gravou pro canal dela. Quando o vídeo estiver disponível, eu deixo linkado aqui pra vocês a receita. Então, ela fez vários e me deu alguns. E uma saladinha com cenoura, brócolis e pepino, que eu amo, amo, amo. Sai fora, meu! Aquele outro ketchup que eu mostrei pra vocês é bem ruinzinho. Esse é muito bom. Também é zero calorias e minha nutri liberou. Pra comer de vez em quando, sabe? Pra dar um gostinho nas coisas, um gosto diferente. Enfim, esse é bom você encontrar em lojas de produtos naturevas. Vocês sempre me perguntam qual tênis eu uso pra correr ou qual tênis eu gosto. Eu acho que encaixa super bem nesse vídeo. Então, eu vou mostrar os meus tênis favoritos pra corrida. Eu gosto de tênis macio. Tem vários tipos de tênis. Mas eu gosto do tênis bem molinho, que não força tanto músculo, não força tanto joelho. Já testei alguns outros, mas eu sempre vou no bem macio, bem molinho, bem fofinho. E eu tenho alguns aqui pra mostrar pra vocês, que eu já testei e uso sempre. Eu vou variando, vou trocando. E eu acho que tênis é o mais importante, assim. Um tênis bom. Você pode usar qualquer blusa, qualquer camiseta, qualquer top, mas o tênis tem que ser bom. Separei aqui e vou mostrar pelo mais antigo, que é esse aqui da ASICS. Eu comprei em Orlando faz um tempão. Paguei barato nele e ele é muito gostoso, muito maravilhoso. É dessa linha aqui, gel 15, não sei se é assim que fala. O meu é o 5, já deve estar, sei lá, no sétimo, no oitavo. Mas é muito gostoso. Ele tem essa molinha de gel, que é muito maravilhoso. É muito confortável, como vocês podem ver aqui, ó, já rasgou. Enfim, não tem problema, porque eu ainda amo e ainda uso sempre. Depois veio esse aqui, da Adidas, que é muito maravilhoso. Eu amo tênis laranja. E esse é da linha Energy Boost. Sério, gente, ele é muito gostoso, muito confortável. Ele tá bem antiguinho também e, ó, como vocês podem ver, alguém comeu o passador do cadarço aqui. Mas tudo bem, ainda funciona. Ele abraça o pé, sabe? É muito confortável. Quando eu falo que eu gosto de tênis molinho, é isso aqui que eu gosto, ó. Isso, isso, gel. Todos os meus têm essa parte bem de amortecer, sabe? Próximo é da Nike, é da linha Vomero. Zoom Vomero. Eu tenho dois. Eu tenho o Zoom Vomero 11, que é esse aqui, e o Zoom Vomero 12, que é o mais novo deles. Que eles nos deram pra correr na corrida da Disney. E eles são muito bons também, nessa mesma pegada. Eu gosto que eles têm essa parte de tecido. Aqui também tem. Da Asics, não tanto. Mas ele deixa o pé respirar, sabe? Ele é muito, muito, muito gostoso. Confesso que eu não senti muita diferença entre o 11 e o 12, assim. Eles são bem parecidos. E o mais novo que eu tenho é esse aqui, que eu corri hoje com ele, que também é da Nike. Eles nos mandaram, é um super lançamento. Que é o Nike Zoom Fly. E quando eu vi esse tênis, eu falei, nossa, ele não vai ser tão gostoso. Porque tá vendo a diferença de tamanho deles? Esse aqui é bem grandão. E esse já é mais fininho. Então eu falei, ai, não vai ser tão gostoso. Mas, gente, ele é maravilhoso. E o legal dele é que ele tem esse saltinho. Ele é mais alto atrás do que na frente. E ele meio que te impulsiona pra frente. É muito maravilhoso. Parece que você tá correndo em nuvens com ele. E esses são os tênis que eu mais gosto pra corrida. Pra corrida de rua. Obviamente que vocês não precisam de todos. Eu diria que dois. Dois é um número bom pra você ficar alternando. Se vocês tiverem alguma indicação de tênis de corrida que vocês amam, comenta aqui embaixo. Que eu quero saber. Vim no mercado comprar algumas coisinhas. Eu comi na casa da Fabi esse creme de queijo tipo árabe. Que é uma coalhada seca. E, gente, é muito maravilhoso. Pra substituir o cottage, que eu vou comprar outro também. Ou o requeijão light. Enfim, é muito bom. Vim no mercado comprar coisas pra semana que já acabaram. E fazer dieta. É isso, gente. É ir no mercado mais vezes mesmo. Porque fruto e tal estraga muito rápido. Então, pelo menos uma ou duas vezes na semana eu venho no mercado. Lanchinho da tarde. Eu comprei essa torrada integral da WicBow. De essa aqui, ó. 100% integral. Que minha nutri me liberou. Com a coalhada, que é a coisa mais maravilhosa do mundo. Jantarzinho de domingo. Temos alface, cenourinha, brócolis, tomate e ovo cozido. Bom dia, gente. Segunda-feira. A gente correu ontem, mas hoje a gente não teve folga, não. Olha a dança do funcional. Olha a dança do funcional. Café da manhã, um kiwi. Ele não tá tão docinho. Ele tá meio azedo, mas enfim. E vou separar aqui algumas comidinhas pra levar pro escritório. Que eu vou ficar lá o dia inteiro. Almoço de hoje. Hambúrguer de couve-flor. Tem um patezinho de ricota. Alface, vinagrete, cenoura. E um molhinho de mostarda. De tarde já. Estou morrendo de fome. E eu vou comer castanhas. Castanha de caju é a melhor. Porém, assim, só três. Isso é um pouco triste. Mas dá uma saciedade, sabia? O problema é controlar mesmo. Então já trouxe na quantidade certa. Nesse potinho aqui. Porque se eu trouxesse o pacote inteiro, queridos. Eu comeria tudo. Bom, como levamos bronca da Thalita. Que estamos muito inchadas. Eu tô marcando drenagem. Que nem uma louca. Eu amo fazer drenagem. E eu já incho normalmente. Mas, como vocês viram. Se vocês não viram, vou deixar o link aqui. O diário da dieta passado. A gente, eu e a Fabi. Ficou bem inchada. Então estou fazendo drenagem com a Fê. Dá um oizinho. Tô filmando nesse ângulo pra não aparecer nudes. Que eu tô pelada. A Fê é mara. Ela parece vozinha assim. Mas a bichinha é forte. E o legal da Fê é que ela atende a domicílio. Então eu vou deixar o contato dela aqui embaixo pra vocês. Vou deixar o contato da clínica também. Porque lá tem vários aparelhinhos, né Fê? Isso. Eu preciso ir lá conhecer. Precisa mesmo. Vou deixar os contatinhos aqui embaixo pra vocês. Quem quiser fazer drenagem for de São Paulo. Entre em contato com ela. Que ela vai em casa. Sempre que eu consigo. É assim. Fê, você tem horário pra hoje? A gente faz um milagre. A gente faz um milagre. A Fê outro dia me atendeu. Era 10 da noite, gente. Só pra vocês terem ideia. Ignorem. Minha tiara. Hora do jantar. Tô com preguiça de fazer qualquer coisa. Eu queria fazer um omelete. Mas eu não tenho ingredientes o suficiente. Eu não quero comer salada. Então, adivinhem só o que eu vou comer. Hambúrguer de grão de bico. Eu vou virar um hambúrguer de grão de bico. Logo, logo. É muito bom. E a Fabi fez receita no canal dela. Assim que tiver disponível, eu vou deixar linkado aqui pra vocês. Então eu vou comer um hambúrguer e meio. Aqui está, ó. A Fabi fez vários e me deu. Eu nem vou esquentar, viu gente. Tô gostando de comer frio mesmo. E aí eu coloquei um pouquinho desse creme de queijo, tipo árabe. Que é uma coalhada seca. Pra ficar com um molhadinho. E é isso que eu vou comer. Bom dia, gente. Hoje é terça. Não fui no Pilates porque eu tenho um evento logo cedo. Então não ia dar tempo. E vou tomar meu café da manhã. Duas torradinhas com creme de ricota. E eu vou levar um kiwi na minha bolsa. Se eu ficar com fome mais tarde. Porque eu vou num evento. E eu volto só depois do almoço. Então vou levar por precaução. Tô em um evento. E aí eu tô comendo salada. Tomate. Cove, pulpunha. E um negócio de abobrinha. Que eu não sei exatamente o que é. Update aqui do Diário da Dieta. Bom, eu fiquei o dia inteiro. A manhã inteira, na verdade. No evento. Eu não sabia que ia ter almoço lá. Mas rolou um almocinho. E bom, vocês viram o que eu comi. Tava muito bom. Eu acho que era um crispe de couve. Assim, com tomate no forno. Tava mara. E agora, algumas horas se passaram. Eu vou comer uma banana. Que eu levei na minha bolsa. E eu não tomei muita água hoje. É muito ruim quando você fica o dia inteiro na rua. Porque você esquece de tomar água. Mas enfim. Fabi, está aqui. Como está sendo o seu dia? Nossa, eu não comi nada de manhã. Porque eu acordei atrasada. Tinha muitas coisas pra fazer. Acabei não comendo. Aí eu só almocei um hamburguinho de grão de bico. Um doce ou um salgado? É só semana que vai. Um salgado. Doce, mas não parte quente. Pode. Eu fiz o doce dessa semana. O brownie. É, o brownie. Gente, a Fabi fez um brownie. Já vai ter ido ao ar. Então eu vou deixar linkado aqui pra vocês. Um brownie que vai só ovo. E chocolate meio amargo. Mara. Segundo lanchinho da tarde. Bolacha integral. Com coalhada seca. E alguns moranguinhos. Ei, Zeus. Olha onde ele está. Desce daí. Eu vou jantar só mais tarde. Então esse é o meu segundo lanchinho. A gente vai correr já já. Uma corrida especial de Halloween. E eu vou mostrar tudo pra vocês. Gente, hoje é Halloween. E a gente vai correr. Uma corrida da Nike. Uma galera aqui. Todo mundo fantasiado. Eu estou de abóbora e de diabinha. E vai ser demais. Abi? Nossa, eu quero o milho. Dá um aizinho aqui. No meio da Paulista, gente. Chegamos, gente. Foi muito legal. Foi muito incrível. E agora a gente ganhou um vale hambúrguer. Como eu falei, a gente ganhou um vale hambúrguer. Por sorte, tinha hambúrguer vegetariano. Na verdade, esse aqui é vegano. Só que eu vou comer apenas o falafel. Eu acho que eu nem vou comer inteiro. Vou comer metade de rio. Vim aqui explicar pra vocês. Porque eu acho que ficou um pouco confuso. A gente foi pra essa corrida. É uma corrida da Nike. A Nike tem um aplicativo. Que é um aplicativo de corrida. Que se chama Nike Run Club. Que é o aplicativo que eu uso pra... Salvar minhas corridas. E nesse aplicativo, você pode ver os eventos. Os próximos eventos. Eles fazem de terça e de sábado aqui em São Paulo. E aí você consegue se inscrever nesses eventos. É de grátis. Você se inscreve nesses eventos. Eu sei que a inscrição acaba super rápido. Então fiquem de olho. E aí um grupo, uma galera, se reúne em algum lugar pra correr. Dessa vez foi uma corrida especial de Halloween. Sempre que tem alguma data, eles fazem uma corrida especial. Então tinha fantasia, acessórios, maquiagem. Eu chuto umas 250 pessoas. Tinha bastante gente. O percurso foi na Paulista. Então assim, a galera correndo na rua mesmo. Na calçada, um grupão. E é bem, bem legal. A gente quer fazer mais corridas dessas. Foi a nossa primeira vez. A Kelly já tinha ido algumas vezes. Mas enfim, achei muito legal. E o que é legal também é que você pode experimentar os tênis da Nike. Então tem uma parte lá que você pega emprestado o tênis pra corrida. Depois você devolve. Mas tipo, pra experimentar mesmo, sabe? E assim, você não precisa estar usando o Nike. Nem nada. É só usar o aplicativo. O aplicativo chegar lá, se inscrever, chegar lá e correr. Então fica a dica aí, pessoal de São Paulo. Deve sim, tem outras cidades, mas não conheço. Enfim, foi isso. Foi muito legal. Bom dia, gente. Nossa, tô podre. Corrida de ontem me deixou podre. Agora eu vou tomar meu café da manhã. E eu não fiz funcional nem corrida hoje. Porque eu tenho um compromisso muito cedo. Então não deu tempo. E eu vou também separar minhas comidinhas, minha lancheirinha. Porque eu tô indo pro Rio agora. Então preciso levar umas coisas. Então essa é minha lancheirinha. Tem duas bananas, duas torradinhas, um kiwi e castanhas. E um potinho com os meus remédios. E o meu café da manhã vai ser surpresa. Um pacotinho de bolachinhas e cottage. Eu deixo minha bio em pedaço aí na geladeira. Pra me lembrar todos os dias. Porque eu estou fazendo isso. Vim aqui na clínica Seven. Ignorem essa cara. E hoje a gente não vai conseguir passar com a Nutri, com a Thalita. Porque a gente teve que vir mais tarde. Tive compromissos de manhã. Enfim. Só vim me pesar. E aí a gente vai conversar pelo WhatsApp com a Thalita. Pra ver se tá tudo bem. Mas eu cheguei nos 70. Eu tô muito feliz. Lembrando que eu tenho 1,73m, tá gente? E minha balança de casa com a balança daqui é um pouco diferente. Então eu me peso em casa só pra ter uma noção. Mas o que vale é a balança daqui. Aí eu cheguei nos 70. Tô muito feliz. Olha que lindo o meu prato. Eu nem sei, gente. Tudo que tem aqui. Mas tem cenoura, tem alface, tem grão de bico, tem brócolis. Tem repolho roxo. Enfim. Estamos no avião. Olha o que eu trouxe. Vou comer uma bananinha. Nossa, eu também trouxe marmita aqui. Eu roubei várias dessa recorrida e eu ainda tenho. Eu não sei. Ela ia compartilhar comigo, eu esqueci. Trouxe também castanhas. Vou comer 3, que é o que eu posso. E olha o que eu trouxe, gente. Eu trouxe hambúrguer de grão de bico. Era o último. Eu vou levar porque eu não sei como vai ser o jantar do hotel. Chegamos aqui no hotel e olha o que tem nos esperando. Frutinhas. Nossa, tá muito maravilhoso. E a gente já tá escolhendo o nosso jantar ali. Omelete custa 30 conto. Mas tudo bem. Nosso jantar. Olha que lindo. Pediu uma salada com cogumelos, aspargos, tomate e folhas verdes. E a Fabi pediu uma Caesar com salmão. Com salmão, Mara. Tem que tirar esses croutons daí, né? Podia ser croutons de Magic Toast. Nossa, eu tenho Magic Toast. Faz de Magic Toast. Que eu trouxe hambúrguer de grão de bico. Porque eu não sou boba nem nada pra dar uma incrementada nessa salada aqui. Olha essa mesa de doces. Olha o bolo, que demais. Gente, nosso lanchinho da madrugada aqui. A gente tá numa festa. E a gente vai comer Magic Toast com o sour cream que tinha aqui. Aqui tem muitas comidas boas, mas a gente fica no foco. A gente se comportou muito bem na festa. Tô muito orgulhosa e muito feliz com os meus 5 quilos perdidos. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa um joinha. Se inscreve aqui no canal. Hashtag 3 milhões e na Secrets. E compartilha com todas as amigas e amigos que estão nessa luta. A dieta. Beijo e até mais. Tchau. 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 Tchau.